Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana Varjão, sou empresária, trabalho com moda, amo demais aquilo que eu faço, gente, e trago vários vídeos aqui contando a minha experiência pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo super importantíssimo, curadoria, gente, como fazer uma coleção linda, uma coleção vendável, sabe aquela coleção que deixa a loja bonita, uma coleção que você venda bem, tudo faz parte aí de uma boa curadoria e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, já peço pra você se inscrever no meu canal, ativar aqui as notificações pra vocês não perderem nada, porque eu dou dica aqui do meu dia a dia, da experiência, da loja, então corre lá, já ativa o sininho e se inscreva aqui no meu canal. E bora pro vídeo! Curadoria. Curadoria faz toda a diferença numa loja? Sim, gente, faz muita diferença. Eu venho falando pra vocês nos meus vídeos aí, quando arrumou a loja, arrumou as araras, fica aquela coisa bem bonita, isso é resultado de uma boa compra, de montar uma coleção, fazer uma coleção bem feita, resultado de uma boa curadoria, gente. E não é só deixar a loja bonita, mas é uma coleção vendável. Quando você monta aquela coleção que, ó, sai rapidinho, você tem que correr pra buscar reposição, tudo isso são resultados de uma boa curadoria, de uma coleção bem feita, bem planejada. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês, então, olha, já anotem aí as dicas, porque hoje eu vou entregar tudo aí pra vocês de conteúdo. Então, fiquem ligados aí nas dicas que eu vou dar pra vocês, gente. Então, vamos lá. O que é curadoria? Curadoria, gente, é um processo de seleção, busca, classificação. Sabe quando você chega ali em São Paulo, né, quando você vai fazer aquelas compras, chega ali no Brás, vão retiro, e tem aquele monte de shopping, muitas lojas, muita informação, e você vai ter ali que selecionar aquilo que faz parte, filtrar aquilo que é pra sua loja. Quando você faz esse processo de filtrar, de separar o que é, o que vai pra sua loja, quais são as peças que você vai escolher, isso é chamado de curadoria, essa seleção, essa busca pelo conteúdo ali, pelas peças que vão fazer parte de uma coleção pra sua loja. Gente, esse processo é muito importante, tem gente que não dá valor, e pensa que é só chegar e sair comprando o que acha bonito, e tá errado. Se você quer ter uma coleção que venda bem, venda tudo, que venda rápido, você precisa de uma boa curadoria. Se você quer ter uma loja bonita, precisa de uma boa curadoria. E eu vou dar a dica aqui pra vocês. Vamos lá. Primeira dica que eu dou aí pra vocês, gente, planeje sua coleção antes de sair aí comprando, tá bom? Antes de chegar lá pra comprar. Chegando lá em São Paulo, gente, é tanto shopping, tanta informação, tanta roupa que você fica doida, então você acaba pegando ali na pressa, e é onde a gente comete erros. Então planeje antes de sair pra comprar, tá bom? Analise se você vai ter uma coleção especial. Como assim? Coleção outono e inverno que você vai comprar? É coleção primavera e verão? É coleção do dia das mães? Mais chegando? Coleção do dia das mães? Não. É coleção do dia dos namorados? Coleção do Natal? E precisa o quê? Estudar essas coleções, essas tendências, o que faz parte ali. Tudo eu preciso estudar pra eu saber que tipos de roupas, de modelos vai entrar na minha coleção. Escolher um tema da sua nova coleção, você vai estudar as tendências que têm a ver também com essa coleção e o que tá em alta. Por exemplo, agora outono e inverno, o que que tá em alta? O que que vai usar? O tweed tá vindo com tudo, olha, ele já tem uma peça ali em tweed. Então, tipos de tecidos que estão em alta, as cores que estão em alta, gente. Então, você vai procurando esses levantamentos. Onde você faz essas pesquisas aí pra levantamentos de dados antes da sua coleção? Eu uso muito o Pinterest. Amo demais, gente. Olho muito. Segue outras páginas, tipo Vogue, que sempre tá mostrando ali aquilo que está em alta. Eu tenho várias páginas, depois eu posso até deixar aí anotado pra vocês. Páginas que te deixam atualizadas sobre a moda, porque a gente precisa estar atualizado. Aquilo que é tendência, aquilo que está em alta, né? Então, é muito legal você dar essas pesquisadas, fazer esses levantamentos, porque chegando lá, como eu falei pra vocês, é muita informação. E você precisa já ter um norte aí, uma direção daquilo que você vai comprar. Tendência envolve muita coisa, é muito amplo, gente. Só que você vai fazer ali aquela curadoria e vai ver, isso daqui serve pras minhas clientes. Isso daqui também é a carinha da minha loja. Então, você vai selecionar, como eu falei, por isso que é uma curadoria. Você vai selecionar ali dentro das tendências o que faz parte do seu público. Não cumpre tudo que é tendência, porque você precisa analisar se aquela tendência sai ali na sua loja. Certo? Então, por exemplo, é a tendência tweed? O que sai no tweed muito pra mim? Blazer. Com certeza eu vou trazer blazer em tweed. A mini salha é um forte seu no tweed? Vai vender? Ah, não sei. Então, traga uns shortinhos. Traga, né? Então, você vai pegando ali e montando a sua coleção que tem a carinha da sua loja, que tem a cara das suas clientes, pra ser uma coleção que venda bem. Certo, gente? Então, vamos lá no planejamento. Você escolheu o tema, você estudou tendências, você vai fazer o levantamento de dados. O que é esse levantamento de dados? Você vai pegar um dia antes, ou dois dias que seja, vai até a sua loja. Aqui eu saio, vou nas minhas lojas, pego ali a gerente, uma vendedora. Gente, o que saiu? O que vendeu bem? Anoto. O que está precisando de reposição que as clientes ficaram pedindo aí e acabou muito rápido? Anoto. Olha o meu estoque, olha as minhas araras, como está, que tipo de cor esgotou muito rápido, o que está precisando ali na loja. Ah, camisa, acabou tudo. Faz um levantamento daquilo que sai, que são peças chaves e não pode faltar em nenhuma coleção. Como eu falei, eu não posso deixar faltar blazer na minha coleção. Então, olha, ao invés de estar esgotando, eu preciso trazer blazer nessa coleção, que acabou os milhéus. Nessa cor, que esgotou rápido. Então, faça esse levantamento. Nossa, vendi todas as calças de alfaiataria, mas ficou ali na beige. Sobrou muita calça beige. Por quê? Então, vou trazer uma blusa, uma camisa que vai ficar linda com aquela calça beige. Para vender aquela calça beige. Então, esse tipo de levantamento de dados, você precisa saber, você precisa pensar antes de fazer a compra, gente. Por quê? As peças, elas precisam chegar às novas e conversar com aquilo que você já tem na sua loja. Então, precisa ter essa ligação das peças, ok? Mais uma dica antes de sair, que faz parte do seu planejamento. Pesquise seus fornecedores, gente. O catálogo lá dos seus fornecedores. Então, ó, geralmente domingo é ótimo para estar fazendo isso. Na segunda, abre ali os seus fornecedores que você tem, o catálogo, o Instagram. E comece a dar uma olhada nos catálogos. O que eles estão vendendo? Está dentro da sua coleção? Está dentro do que você está precisando? As cores que eles estão trabalhando? Dá uma olhada em todos. Porque aí, quando você for, você já tem uma noção aonde você precisa ir. A coleção de qual fornecedor está mais bonita para você. para a sua loja. Então, onde você mais gostou. Isso vai te dando norte para você ganhar tempo, para você fazer uma coleção mais da sua cara, a cara da sua loja, uma coleção mais bonita. Então, dá uma olhada nos seus fornecedores antes de ir, gente. Eu faço muito isso. Na verdade, eu faço sempre isso. Eu olho os meus fornecedores, porque eu tenho muitos fornecedores. E às vezes eu falo, não, ali tem aquilo que eu preciso. Não, dessa coleção aqui, não vou ser desse fornecedor essa semana. Então, nem vou passar lá, porque às vezes é muito longe um do outro, não dá tempo de fazer tudo, né? Então, eu sempre dou uma pesquisada, levanto onde eu quero ir e já deixo tudo mais ou menos esquematizado, tá bom? Então, isso daí faz parte do nosso planejamento. Segunda dica para vocês, gente, faça as peças se conversarem. Levou a sua colinha lá, bonitinho? Além de levar, eu ainda falo, bate uma foto da sua colinha, viu? Porque, olha, já aconteceu de eu sumir o meu papel e ficar perdida. Então, nunca mais. Agora, eu faço, uso uma folha, porque eu amo, né? Escrever e tudo mais na folha mesmo, e depois eu faço uma foto. Ou já escreve direto lá no seu celular, tá bom? Mas sempre bato uma foto também para vocês não perderem, porque, gente, olha, faz muita diferença. Chega lá em São Paulo, a gente fica doida. Tanto o shopping e vendedores ali para te atender e rápido, às vezes, vocês têm que tomar decisões rápidas. Nossa, e aquela folhinha ali com o nosso planejamento faz toda a diferença. Chegando lá, é hora de fazer as compras e não esquecer do quê? Fazer as peças e conversarem. Tanto as que ficaram lá, que você vai comprar looks para complementar aquelas, e da sua coleção nova também. Gente, vocês sabem que eu amo uma loja bem bonita, uma arara bem bonita, e vocês sempre me perguntam, é resultado de uma boa curadoria. Então, chegando lá, ah, eu vou comprar os blazers. Comprei lá a coleção de blazers, aquelas cores lindas, que faz parte da coleção. Agora, eu vou comprar as calças. As minhas calças, eu preciso estar em mente ali dos blazers que eu comprei. Essa é a parte que a gente vai fazendo ali, a curadoria, escolhendo a seleção. Olha, meu blazer é essa e essa cor. Quais são as calças que vai combinar? Ah, vai combinar com essa, com essa e com essa. Mesma cor, formar conjunto, não, tom sobre tom, monocromático. Faça a compra conversando uma com as outras, tá? As peças, as t-shirts que conversam com os blazers, que também conversam com as calças. Isso vai te ajudar a vender tanto mais, gente. Vocês não fazem ideia. Porque quando a cliente comprar o blazer, ela vai falar, meu Deus, eu preciso levar essa t-shirt que está perfeita com o blazer. Não ir com essa calça, eu também preciso levar. Então, você consegue vender mais quando você faz essa compra que conversa. Sabe quando você faz essa curadoria que as peças se ligam? Que você consegue vender já aquele look completo. Então, você vende mais e além da sua arara, da sua loja ficar bonita. Você consegue fazer uma arara bonita, você consegue fazer uma vitrina bonita. Por quê? Seu VM vai ficar impecável da sua loja. Porque você comprou peças que se conversam. Gente, eu falo que, olha, às vezes dá um trabalhinho. Porque você olha para uma peça e fala, meu Deus, como essa cor laranja está mais bonita que a azul. Aquele blazer naquele tom ficou tão bonito que você se apaixona. Ai, não, vou levar nessa cor, porque eu acho bonito. Cuidado com esse acho bonito. Porque ele precisa conversar com toda a sua loja. Tem que conversar com as suas arara, tem que conversar com as suas manequins. Um tom que faz toda a diferença para você montar uma vitrina linda. Então, assim, tudo isso precisa estar conversando. Não é, ah, vou levar aquele ali, vou levar aquele ali e chega e fica uma bagunça. A arara fica toda poluída, você pegou um de cada cor, um short de cada cor, um blazer que não combina com os shorts. Aí fica aquele negócio tudo poluído. Aí você vai tentar fazer uma vitrine e você não consegue. Não consegue fazer uma vitrine que as coisas se conversam, que as manequins se conversam. Você não consegue, porque você não fez uma procuradoria, tá tudo misturado, duas estampas. Sabe aquela mistura de estampa, mistura de cor e vira aquela bagunça. Então, tomo muito cuidado com isso. Por exemplo, gostei dessa estampa. Essa estampa, ela tem que ter as cores da minha coleção para combinar com a minha manequim e para combinar com a minha arara. E para combinar com blazer, com shorts, com a estampa da blusinha, precisa conversar com blazer, com shorts para me vender também. O blazer e o shorts, senão vou vender só a blusinha. E tem outra, tem clientes que elas não compram se não combinam com nada. Não sei aí com vocês, mas aqui nas minhas lojas, as clientes falam, mas combina com o quê? Se eu não dar uma opção, olha, combina com esses shorts, combina com essa calça, fica linda com essa blusa, olha, perfeita com esse blazer, elas levam tudo o que você falou. Porque realmente combina, fica bonito, é muito mais fácil de vender. Agora, se você, ah, você não tem uma calça que combina? Ah, não tenho, então não vou levar. Então, isso, gente, faz você vender. Então, é isso que eu falo para vocês. É essa curadoria, esse é o segredo da curadoria, tá bom? É você comprar essas peças que se conversam, a t-shirt, o blazer, os shorts, a calça, que tem toda uma ligação com aquela peça aí estampada, que também liga com essas cores para você fazer uma vitrine bonita, para você fazer uma nada bonita e para você vender muito, tá bom? Então, presta muita atenção, se controla. Eu falo que eu tenho que me controlar, porque eu amo sair com o Pran, mas tem que me controlar e manter o foco. Então, eu fico assim, eu tenho que parar para pensar. Às vezes, meu marido me para e eu estou assim pensando. Ele, o que foi? Eu falo, eu estou pensando aqui nas peças que eu já peguei, estou pensando aqui nas cores dos blazers que eu peguei, nas t-shirts, nas estampas, porque precisa conversar com as calças que eu estou escolhendo aqui, com as cores das calças. Então, você tem que ter ali aquele pensamento na hora das estampas combinar com as cores para fazer aquela toda ligação maravilhosa, que eu amo, eu amo demais, gente. Fazer toda aquela ligação maravilhosa do casaco com o vestido por baixo e casando tudo bonitinho. Vocês vão ver o resultado disso, gente. Vou recapitular aí. Então, fez o seu planejamento, tudo bonitinho, a sua coleção, as tendências, pensou aí na sua paleta de cores, na hora de comprar vai te facilitar. Talvez mude alguma coisa, não tem problema. Nossa, essa estampa está linda, nessas três cores maravilhosas. Quando for comprar a calça ou blazer, pega nos tons das estampas, você vai ver como vai fazer a diferença quando você chegar na sua loja. Como vai facilitar na hora de montar arara, vai facilitar na hora de montar a sua vitrine, vai facilitar para você vender. Porque você já monta o look, dá ali na mão da cliente o look perfeito. E com várias opções. Ela vai levar a calça, os shorts e o casaco, porque tudo combinou com a t-shirt. E ela quer o look completo. Vai facilitar demais para você. Terceiro ponto aí. Quantidade de peças. Vocês sempre me perguntam qual a quantidade de peças é o correto para comprar. Gente, tudo depende da sua loja. Tudo depende do levantamento de dados da loja de vocês. Então, olha, a grade, eu falo que sempre tem que ter pelo menos um de cada. Mas isso é muito do seu público ali, gente. Olha, nas duas cidades que a gente tem a loja, uma a gente vende muito mais o P e a outra a gente vende muito mais o G. Nas duas vende M, normal, né? Mas a quantidade de P de uma loja e de G da outra são diferentes. Porque eu tenho um público ali que usa mais G. Então, para uma loja, eu pego uma grade com mais G. E para outra loja, eu pego uma grade com mais P e coloco bem menos G. Então, você tem que fazer esse levantamento do que você vende mais. Se você ainda não tem noção do que sai, está começando agora, leva um tamanho de cada um P, um M, um G e vai sentindo o seu público. Pega os contatos do seu fornecedor e depois pede reposição daquilo que saiu bem, tá bom? Outra dica aí para vocês, gente. Não compare a sua loja com outras lojas. Mas se você está olhando lá umas lojas, olhando no Instagram, nossa, olha, essa loja está vendendo muito isso. Vou trazer também, gente. Cuidado, cuidado para não se comparar, porque são públicos diferentes. Clientelas diferentes. Então, foque na sua loja. Sempre mantenha os olhos nos seus clientes. Esse eu falo, é o foco, são os seus clientes. Porque, gente, às vezes olhar para o concorrente faz a gente mudar de rumo. E eu falo muito isso. Gente, para de focar no seu concorrente. Faça do seu jeito, porque o diferencial, o seu diferencial é que vai fazer você bombar. Não falo isso sobre tendências, porque às vezes está na moda. Como eu falei para vocês no tweet, todo mundo vai trazer e você vai trazer também. Mas eu falo sobre realmente o estilo. Por exemplo, na minha rua tem vários tipos de lojas. E cada um, e eu gosto de ter o meu diferencial. Então, eu vou focar no que os outros estão fazendo. Se eles estão vendendo, sim ou não. Independente. Vou focar nos meus clientes. O que eles gostam. O que é bonito para o perfil da minha clientela. Tá bom? Então, assim, foca realmente nos seus clientes. Não chega lá. Isso acontece muito em São Paulo. Aí você chega lá e tem uma pessoa na sua frente e está comprando, nossa, várias blusas lá naquela cor. E aí você fala, ai não, vou levar tudo nessa cor também. Porque, né, aquilo mexe com você. Você fala, não, aquilo já está saindo. O pessoal está achando bonito naquela cor. Então, pera, realmente é aquela cor? Faz parte da sua paleta, da sua loja, sabe? Aquele modelo você vende bem. Então, não vai pela muvuca, não vai pelas pessoas, o que as pessoas estão levando. Foca. Mantém sempre o seu foco, tá bom? Não tem problema você fazer um levantamento de dado ali com o seu fornecedor. Olha, como modelagem, tá vendendo mais. Tem um fornecedor que fala, olha, esse daqui a gente traz reposição direta. Ele vende muito bem. Faça o teste. Leva essa camisa pra você ver. E aí você faz o teste. Não tem problema. Se tá dentro ali do seu conteúdo, dentro do seu planejamento, leva. Não tem problema, gente. Mas eu falo, não vá só por isso. Tem gente que está baseando nisso. Qual cor você é melhor? Essa eu vou levar. Qual modelo é melhor? Esse eu vou levar. Tem gente que fica assim, que vai pela onda dos outros e não tem a sua própria direção, o seu próprio caminho, gente. Então, olha, faz planejamento, veja quem é seu público, levanta os seus próprios dados e foca na sua loja. Foca no seu público, no seu diferencial. Porque é isso que vai fazer você se destacar. É isso que vai fazer o seu diferencial, você vender mais. Deixar a sua marca ali, olha, registrar. Vai ali naquilo que você fez bonitinho, decidiu e você sabe que é o que vende na sua loja. Não tem erro, gente. Pode ter certeza. Mantenha o seu diferencial que você vai ver. Vai fazer você bombar. E depois me conta aí. Faça a sua coleção toda planejadinha, com essa ligação aí de uma peça com a outra, pensando das peças se casarem na hora de fazer a compra. E depois me conta aí nos comentários se não foi mais fácil montar a arara, montar a vitrine e vender muito mais com essas dicas aí que eu tô dando. Gente, olha, um beijão. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, deixar um comentário, tá bom? O que vocês querem ver nos próximos vídeos. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês. Então se inscreva no meu canal pra vocês não perderem nada. Até a próxima. Um beijão. Tchau!